Olá mãe, olá pai, olá responsável, oi crianças, oi equipe, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez, para mais uma semana, eu e toda a equipe Alcacóis, para trazer uma aula, um vídeo novo para vocês, ok? Gostaria de continuar agradecendo vocês pelos vídeos, pelas fotos que vocês estão mandando, tá? Está bem legal, alguns pais, algumas mães que estiverem com dificuldade de estar mandando as fotos e os vídeos, conversa com a gente, tá? Temos aí a psicóloga Bárbara, temos aí o Alex, o Ranieri, né? Temos aí também o Diogo, tá bom? E temos o Ricardo, tem a equipe inteira aí, né? Para auxiliar vocês, temos também a Camila, fisioterapeuta e a Mônica também, tá bom? Se tiver alguma dificuldade de fazer os vídeos, de fazer a aula, entre em contato com a gente, tá bom? Ó, esse final de mês vai ter entrega de lanches, tá bom? Das crianças É, vamos passar o cronograma certinho para estar retirando e para os pais ir pegando os lanches das crianças lá nos locais, tá bom? É isso aí, vamos lá equipe, vamos lá mãe, vamos lá pai, vamos crianças, mais uma aula, boa semana, um abraço! Ó, hoje a gente vai fazer um pouquinho de alongamento e depois eu vou passar um exercício com essa garrafinha aqui, ó É uma garrafinha pequena, pode ser um copo de plástico, uma garrafinha de água, vocês escolhem, tá? Então, para começar, a gente vai levar as mãos aqui em cima, estica, afasta um pouquinho os pés Vai esticar lá em cima, contar até cinco e vai descer aqui para a lateral, ó Aqui do lado vai contar mais cinco, tá bom? Depois vai para o outro lado, mais cinco e vai voltar e descer os braços devagar Agora, o que eu quero que vocês façam? Leve as mãos atrás da cabeça e leva o queixo em direção ao peito Vai manter nessa posição e contar até cinco, tá bom? Aí volta devagar, tá? Agora, eu quero que vocês apoiem o calcanhar e levem a mão em direção à pontinha do pé Chegou na pontinha do pé, mantém e conta até cinco Um, dois, três, quatro, cinco Volta e vai fazer do outro lado a mesma coisa, tá? Um, dois, três, quatro, cinco Voltou, afasta bem as pernas e leva a mão em direção ao chão Chegou lá quase no chão, mantém e conta até cinco também E aí volta devagar Aí Agora a gente vai fazer os exercícios com a garrafinha, tá? Vai pôr ela na sua frente Vai fazer assim, ó Passou por cima dela e volta por cima dela Então eu vou para frente com os dois pés E volto para trás com os dois pés Vai fazer esse movimento cinco vezes para frente, tá? Depois eu quero que vocês façam assim, ó Na lateral Eu estou do lado da garrafinha Eu vou passar para cá, por cima dela E depois eu volto Vai fazer isso aqui cinco vezes, tá? Para um lado e depois para o outro Eu quero que vocês também façam na diagonal Então não é para ficar de frente para a garrafinha É para ficar de ladinho, ó Eu estou de frente Eu vou de lado E volto de lado, tá? Vai fazer para esse lado E depois vai fazer para o outro lado De lado também Não é para virar o tronco, tá? Cinco vezes também para cada lado Ok? Eu quero que vocês façam esses exercícios E mandem fotos e vídeos lá no grupo Para a gente ver depois como é que vocês estão, tá bom? Tchau, tchau! Obrigada! Olá pessoal, tudo bem? Cc e Diogo aqui novamente Vamos dar continuidade aos treinamentos Aprender a caminhada do Katá Tai Chi, tá bom? Vamos iniciar nosso treino Junta os pezinhos, mão na coxa Cumprimenta Ei! Separa Hoje a gente vai adicionar mais dois passos A caminhada do Tai Chi Tá bom? Vamos lá? Ó, lembra? Para esse exercício a gente coloca a mão na faixa Quem não tiver de faixa Mão na cintura Beleza? Coloca a mão na faixa Segura bem firme a faixa Pé separado aqui no Rei Kodate Vamos começar? Lembrando que a gente sempre começa Para o lado esquerdo do Katá Tai Chi Vamos lá? Ó, I-chi Ni San Yon Go Roku Nana Hot Kiu Jun I-chi A gente cruza com o Kozodachi Ni San San Yon Go Roku I-ame Pessoal, vamos fazer novamente Gente, você viu que na última aula a gente fez até o passo 13 Até o último Skodachi Agora a gente vai avançar mais um pouco A gente avança mais três passos, tá bom? Vamos lá? Repetindo, a gente começa para o lado esquerdo, beleza? Vamos lá? Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Catorze Quinze Dezesseis I-ame Foram dezesseis passos até aqui, tá bom? Então agora a gente vai fazer bem firme e bem forte, tá bom? Dá o máximo que você pode aí na sua casa Vamos lá? Prepara Respira Vamos começar I-chi Ni San Yon Go Roku Nana Hachi Kyu Jun I-chi Ni Ni San Yon Go Roku Roku Yame Pessoal, esse foi o treino de hoje, continue treinando, continue se esforçando e aquele recadinho de sempre. Continua mandando os vídeos lá no grupo, onde está tanto vocês e os seus pais, quanto os instrutores, que a gente vai continuar ajudando vocês, beleza? Quem não mandou, tenta mandar algum vídeo para a gente ir se conhecendo melhor, tá bom? Vamos terminar? Subirashi Tchau, tchau pessoal, até a próxima aula. Bom, pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso treinamento? Então vamos cumprimentar? Fechou, um sub-dating, bem? Muito bem, vamos recapitular rapidinho da semana passada. Lembra que a gente fez? Um, dois, cruza, gira, ataca e defende baixo. Agora vamos fazer para o outro lado, tá? Então vamos lá, vamos preparar. Fica todo mundo nessa posição assim, tá? Fica nessa posição, yoku zuki. Perna esquerda cruza atrás da direita. E agora vira para trás defendendo. Defesa alta. Defesa alta. Avança. Soco médio. Recua a perna e defende baixo. Agora a gente vai fazer tudo isso para o outro lado. Defende alto. Avança. E defende baixo. E amê? Muito bem. Vamos fazer o kata até essa parte, tá? Sem parar. Vamos cumprimentar. Musubidati. Ei. Katar. Tai Chi. Yoi. Muito bem. Ich. Nei. San. Ei. Nei. San. Agora para frente. Ei. Nei. San. Yon. Vamos lá, cruzou. Ei. Nei. San. Ei. Nei. San. E amê? Muito bem, pessoal. A gente fez mais três movimentos do kata. E aí, semana que vem, a gente continua com ele, tá? Vamos cumprimentar para finalizar a parte técnica. Musubidati. Ei. Muito bem, pessoal. Não esqueçam. Mandem os vídeos para a gente. Responsáveis. É muito importante a gente assistir esses vídeos, tá? Bom final de semana. Oi, pessoal. Como é que vocês estão? Hoje eu estou aqui bem no clima de festa junina. E eu estou querendo saber se vocês fizeram as brincadeiras. Que a gente tinha falado na semana passada. Fizeram? Se não fizeram, vamos fazer essa semana. Eu vou dar algumas ideias para vocês. Lembra aqueles rolinhos que eu pedi para guardar? De papel higiênico, papel toalha? Sabe a brincadeira do tomba-lata? Então, nem sempre a gente tem lata em casa. O que a gente pode fazer? Uma pilha de rolinhos de papel higiênico e jogar com bolinha de papel. Eles são muito leves, né? Então, a gente pode colocar alguma folha embaixo. Prender ele, né? E deixar longe para tentar acertar. Outra ideia também é pegar uma caixa de sapato. E pegar um rolinho daquele de papel toalha, que ele é maior. Colar nela. E ele pode ser o nosso lançar golas. Essas são só algumas ideias, tá? Vamos ver o que vocês podem fazer com o material que vocês têm em casa. Tá bom? Outra coisa. Assim como eu estou aqui, toda de caipira, para passar atividade para vocês. Nessa semana, podem gravar a aula fazendo todas as atividades caracterizadas para a festa junina. Tá bom? Então, eu quero ver todo mundo bem bonito fazendo a aula e fazendo a sua brincadeira. Tá bom? Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima. Obrigado.